Eu sei que você entrou aqui no vídeo na música do executor atualizado e eu tenho pra vocês o Delta na última atualização, 633, então se você quiser baixar ele, velho, nesse tutorial eu ensino você a como baixar, executar e pegar a key dele lá pelo meu bot, sem passar pra anúncio nenhum, além da minha lojinha de Robux Game Passes. Se você não tem esse emulador ou se você é de celular, PC, você tem que usar emulador, vai nesse vídeo aqui, eu ensino como você baixa o emuladorzinho, aí você vai voltar aqui e baixar esse Delta atualizado. Deixa seu like e um comentário pra ajudar, clica aqui no link da descrição e vocês vão passar por esses anúncios aqui até baixar ele no Mediafire. Clicou pra baixar, mano, ele vai entrar aqui nesse site, é o 3D Press, tá? Pra gente tá passando dele é muito simples e muito fácil, é basicamente aquele tutorial que eu ensino pra vocês. Clica aqui no xzinho, se abrir qualquer anúncio, fecha e vamos tá descendo tudo até lá embaixo, beleza? E se aparecer isso daqui, download bloqueado, o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui no download, ele vai abrir em outro link, né, em outra página, vocês cliquem aqui em abrir, tanto faz, qualquer parte aqui. Ele vai abrir o site aqui do anúncio, né, e a gente vai tá esperando em torno de 5 a 10 segundinhos, tá? A gente só precisa fazer literalmente isso, firmeza. Vamos tá voltando lá, agora foi, clicou aqui, ó, nesse botão azul, fechar e já vai tá aqui, ó, download azul. Vamos tá apertando nele, se abrir algum anúncio, fecha, download, ele vai tá te mandando aqui pro Games New RJ, é só a gente ver o link aqui em cima e vamos descer tudo, tudo até lá embaixo de novo. Aí ele vai tá pedindo isso daqui novamente, mano, e é muito de boa da gente tá passando também a mesma coisa do outro, só esperar o site carregar, né? O meu nem apareceu pra clicar no anúncio de novo e só aparecer o botão azul, então vamos tá clicando em fechar de novo e vamos tá descendo aqui, ó, até o botãozinho download azul aparecer. Clicou nele, ele vai te mandar aqui pro outro Games New RJ e a mesma coisa do outro, vamos tá descendo tudo até lá embaixo. Se aparecer novamente isso daqui, mano, é só a gente clicar aqui, ó, vamos fechar esses anúncios, saber mais ou no anúncio que tiver aparecendo na tela de vocês aí. Ele vai abrir em outra página e a gente espera em torno de 5 a 10 segundos aqui e volta lá no download que a gente tinha, né? Bom, já pode voltar mesmo que não carregue tudo, ele já vai tá desbloqueado, pronto, vamos tá clicando em fechar e vai tá aqui, ó, download azul. A gente aperta nele e vai tá te mandando pro último site, Calcalf Gomes, que aí sim depois dele vai ter o delta aqui, o downloadzinho dele pra vocês, tá bom? Então vamos descer tudo de novo, abrir esse negócio aqui de clicar no link, né? Aquela coisa padrão, vamos tá clicando aqui no anúncio que tiver aparecendo. Se ele abrir um anúncio em outra página, o meu abriu Orquídeas, é só a gente tá esperando em torno de 5 a 10 segundos igual aquele outro que eu mostrei pra vocês e eu vou tá ensinando vocês a pegarem a key dele sem passar por anúncio nenhum, mano. É só a gente tá ignorando, não clique em nada, vamos tá voltando lá novamente no site e já vai tá desbloqueado aqui pra gente, né? Fechar, desce, 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 vai ter aqui, ó, download, download, vamos tá apertando nele e pronto, vai tá te mandando aqui pro Mediafire do delta, tá bom? Vocês desinstalam, obviamente, o Roblox anterior e cliquem aqui em delta pra instalar ele. Dê, download, e pronto, ele já tá baixando aqui, quando ele terminar de baixar é só a gente tá instalando ele, entrando numa secundária e sendo feliz aí, literalmente, qualquer jogo. Se quando você clicar aqui pra abrir e ele não tiver o botão de instalar, o meu tá update, significa que você não desinstalou o Roblox anterior, desinstala e instala só esse Roblox, senão vai dar conflito, tá bom? Entrou aqui no jogo e, obviamente, ele vai pedir a key. E enquanto o jogo carrega, a gente vai tá pegando a key. Vocês vão entrar aqui no meu Discord na descrição e a gente vai tá pegando a key pelo meu bot lá sem passar por anúncio nenhum. Se quiser também, você pode colar no navegador e passar normal, mas vamos lá. Entrou aqui, mano, a gente vai tá vindo aqui embaixo da minha lojinha aqui que tem o Robux Game Pass, então se você quiser passar ali, mano, entra aí também. Aí você vai vir aqui na sala key, bot, e vai escrever aqui no chat barra delta. E vocês tão vendo aqui que tem vários e vários, né? Tem o Choco, o YWin, se não funcionar, vocês podem tá escrevendo barra bypass também, que tem o bypass aqui de outros bots. Dê o Enter aqui com o barra delta do Choco, então tá colando o link da nossa key, clicando aqui em Sumite. Aí pronto, ele já vai carregar o bypass aqui. Pronto, ele me deu a key aqui, é só a gente tá copiando ela. Vamos tá voltando lá no jogo. Voltou aqui, é só a gente tá vindo em Enter key, cola a key, clica aqui em Continue e pronto, ele vai checar a key. Aí o jogo já carregou, mano, é só a gente tá executando os scripts, é só a gente vir no controlezinho aqui. Copia o script, qualquer script do canal, né? O Load String até o final dele. É só a gente tá clicando aqui em Executar do Clipboard, ou cola o script aqui também e clica em Executar normalmente. Pronto, Speed Hub X, funcionando, ó, auto-farm level. E com Deus, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!